Olá, tudo bom? O vídeo de hoje quer falar sobre o pacote Maquete Full. É um pacote que faz um mix de diferentes tecnologias, todos focados para a construção de maquetes internas e externas. Através de tecnologias como a Range Invenção 4, que faz maquetes interativas realistas e ainda com a integração de realidade virtual, tem como também você vai aprender a estar trazendo o seu trabalho, o seu projeto no Revit, 3D Max, Maya, Squared Up, entre outros mais. Vale lembrar também que você vai ver como está construindo suas maquetes através da Engine Unity versão 5. É claro também que você vai aprender a construir do zero a sua maquete a partir de uma planta baixa em diferentes softwares, como Max, Squared Up, Price, entre outros mais. A parte de paisagismo também é abordada, não deixamos de lado. Através de diferentes softwares você vai aprender a estar trabalhando com a construção de ambientes externos. E isso é excelente. Você vai aprender também a estar criando o produto final para poder estar mostrando não só para o seu cliente ou prospect, mas principalmente para que você possa fazer aí o mix com diferentes técnicas e tecnologias. O suporte é 24 horas, você vai ter acesso diante dos professores que trabalham, inclusive, na área do mercado. Vale a pena você estar conferindo. O curso é disponibilizado tanto via DVD, quanto também o aluno recebe o login sem para poder estar baixando todos os conteúdos. Tá ok? Vale a pena você estar conferindo aqui o pacote Maquete Full, que inclusive a maioria dos nossos alunos são engenheiros, arquitetos, paisagistas e designers de ambiente. Aguardo você em breve aqui conosco. Tá ok? Tá ok?